Setembro segue com altas temperaturas, mas o portovelhense sabe muito bem o período de chuva está chegando. Com ele, vem a eclosão de vários casos de dengue. As campanhas ajudam, mas não erradicam os números de casos que chegaram a 2 milhões com mil mortes no período de 2015 a 2016. Os esforços continuam concentrados na prevenção e também no desenvolvimento de uma vacina brasileira contra os quatro tipos de dengue. Rondônia é um local estratégico para pesquisa sobre saúde, pelo clima e a miscigenação de sua população. O médico Délio Batista é o pesquisador responsável pelos estudos em Rondônia. A pesquisa é desenvolvida pelo Instituto Butantan de São Paulo e entra em sua terceira fase. O estudo de desenvolvimento da vacina dura às vezes 20, 10 anos. A vacina passou por um período de testes em animais, que a gente chama de pré-clínico, e tem cerca de três anos que ela está em fase clínica. Ela passou pela fase 1, fase 2, onde foi avaliada em São Paulo quase mil pessoas. É a vacina que foi desenvolvida pelo Butantan e o Instituto de Saúde dos Estados Unidos e demonstrou nessas primeiras duas fases uma segurança e uma eficácia de 85%. Agora nós estamos na última fase, chama fase 3, onde a gente amplia a participação da população. Agora são 17 mil participantes no Brasil todo, 1.400 só aqui em Porto Velho. E isso vai garantir que toda a população brasileira tenha o mesmo tipo de eficácia e a gente conheça também a segurança em toda a região brasileira. Existe uma vacina para dengue que custa aproximadamente 900 reais. Os estudos da vacina brasileira estão avançados. Os pesquisadores acreditam que no período de 1 a 2 anos, essa vacina estará disponível na rede pública de saúde para todas as faixas etárias. Mas atualmente, os pesquisadores precisam da colaboração e participação de crianças na faixa etária de 2 a 6 anos. E agora nós estamos no último grupo de crianças de 2 a 6 anos. É muito importante que eu faça um apelo aos pais, porque criança pode participar se os pais permitirem. Então, se os pais permitirem, nós vamos na casa dele e explicamos então para os pais como funciona essa fase. Essa fase dura de até 5 anos. A vacina é uma dose só. Nós temos 10 encontros durante esses 5 anos de acompanhamento, sendo que os 20 primeiros dias são para avaliar a segurança. A Auricélia Carneiro é dona de casa. Após uma palestra ministrada pela equipe do CEPEM, Centro de Pesquisa em Medicina Tropical sobre a Vacina, colocou seus filhos de 12 a 7 anos para participar. Para o pequeno Iago Leite, foi dia de ser reavaliado. Eu acho que não tem perigo, né? Que os dois tomaram, né? Só no começo que eles ficaram meio enjoadinhos, mas depois passou. Acho que foi normal mesmo. Eu recomendo, eu acho que é importante para todo mundo tomar, né? Já que está na população toda participando. O CEPEM disponibilizou os telefones 3219-6022-9982-6810 e o 99931-9169 para quem quiser fazer parte ou saber mais informações sobre a pesquisa. E aí Obrigado.